Foco, né? Parabéns pra nós então, Dona Maria. Conseguimos subir quanto de altura? 1.080 metros pela montanha. 1.080 metros, mas não é 1.080 metros andando não. Andando foi uns 3 quilômetros. Porque vocês estão vendo? A estrada vai margeando e ela vai pra lá. Aí ela volta pra cá. Aí ela vai pra lá de novo. Porque reto você não consegue subir. É muito alto. Mas conseguimos, né? Mesmo com o sedentarismo nosso, com a nossa idade. Subimos, estamos bem agora. Estamos descansados já. Infelizmente não trouxemos água. Não vai dar pra beber água. Só hora que descer agora. Agora nós vamos pegar outro caminho. Vamos pegar a estrada agora. Que dizem que é mais fácil. Mas aqui o povo fala uma coisa e é tudo mentira, viu? Aí você vai pela estrada e fica mais difícil ainda. Mas vale a pena. Quem puder vir fazer essa caminhada, vale muito a pena. Porque a paisagem é muito bonita. E nós estamos dando sorte, né, Lili? Porque nós não estamos pegando neblina, né? Não pegamos neblina. Está bem fácil de filmar, fotografar. Dá pra ver muito longe. Na verdade, aqui está dando pra ver quase a Serra do Rio do Rastro, viu? Será que não, Lili? Aquelas montanhas lá? Olha, não dá pra ver as montanhas. Olha até onde dá pra ver, ó. Dá pra ver muito longe. Não sei se vai pegar na câmera. Talvez não pegue. Mas dá pra ver muito longe as montanhas. Nossa! Muito bacana. Aí estamos aí registrando mais essa passagem nossa. Mais uma caminhada. Agora perdemos muito tempo aqui já. Acho que nós não vamos conseguir chegar em casa hoje não. Mas vamos tentar também. Chegar de noite também não tem problema. A hora que nós pegar a Marechal Rondon, nós estamos em casa já. Aí já está tranquilo. Ok? Tchau, obrigado.